Então, estamos aqui para a nossa aula número 2 dessa semana 3 de língua portuguesa, ainda no capítulo 11. Nós acabamos de começar. O que a gente vai estudar agora? Na sessão palavras de cá para lá, nós vamos relembrar também sobre concordância nominal. Então, o que é mesmo a concordância nominal? É a relação que se estabelece entre as classes de palavras, ou seja, os nomes. É o que faz com que substantivos concordem com pronomes, numerais, adjetivos, entre outros. Então, é quando as palavrinhas que a gente chama de adjetivos, pronomes, adjetivos, numerais, se flexionam em número, que é o que? Singular e plural, e em gênero, que é o que? Masculino e feminino, para concordar com os substantivos a que se referem. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Então, sobre essa questão de se adaptar uns nomes aos outros, fazendo aflição com as palavras que se relacionam. Então, um exemplo aqui. Aqueles dois meninos estudiosos leram livros antigos. Então, a gente observa aqui que essa frase está no plural, são mais pessoas, certo? Então, como eu estou falando dos meninos, certo? O adjetivo, o numeral, o pronome, eles têm que se flexionar, eles têm que modificar para poder combinar com o substantivo. Então, como eu estou falando dos meninos, eu tive que passar o pronome para o plural, o numeral para o plural, o adjetivo para o plural, o verbo para o plural, para poder combinar e a frase ficar escrita corretamente. Vamos ver outros exemplos. O adjetivo, o pronome, o numeral, o adjetivo, devem concordar em gênero e número, que é o plural, o singular, o masculino e o feminino, com o substantivo que eles se referem. Então, olha lá. Os nossos dois brinquedos preferidos estão quebrados. Então, o artigo os, o pronome nossos, o numeral dois, o adjetivo preferidos, eles estão se referindo ao substantivo, que está no masculino e no plural, que é o brinquedos. Então, por isso que eles estão todos no masculino e no plural. Então, o brinquedos, eles tivemos que adaptar todo o restando para a frase ficar correta. Então, repetindo. Combinação de gênero, número, enta, adjetivo, artigo, numeral, pronome, ao substantivo a que se refere. Vou falar várias vezes para vocês lembrarem disso. Então, olha lá. Os bombeiros realizam um trabalho digno, honesto e valioso. Então, eu estou, eu tenho que, ao fazer a minha frase, escrever a minha frase, eu tenho que observar, né? O substantivo, ele tem que combinar com o adjetivo, com o pronome, com o verbo, com os artigos, para que a frase fique escrita corretamente. Vocês têm também, lá na seção lá, que é na mão, palavras com G ou com J. Então, aqui também nós temos. Eu vou passar para vocês aqui algumas regrinhas, para vocês terem ideia, noção, tá? Sobre como funciona essa questão das palavras que são escritas com a letra G e as palavras que são escritas com a letra J. Então, quando nós entregamos a letra G, quando que nós usamos as letras G nas palavras, né? Normalmente, em substantivos terminados em A, G, I, G, U, G. Exemplos, barragem, origem, ferrugem. Mas nós temos aqui a exceção da palavra F, G, que nesse caso não se utiliza a letra G. Então, a palavra F, G, é uma exceção desta regra. Nas palavras terminadas em ágio, égio, ígio, ógio e ojo. Exemplos, estágio, privilégio, prestígio, relógio, refúgio. Também utilizamos a letra G nas palavras derivadas de outras que se grafam, ou seja, que se escrevem com G. Então, exemplos, engessar, eu escrevo com G, porque vem da palavra gesso, que também é com G. Massagista, eu escrevo com G, porque vem de massagem, que também é escrita com G. Vertiginoso, eu vou utilizar a letra G, porque vem de vertigem, que também utiliza a letra G na sua grafia. E quando nós empregamos a letra G, nas formas dos verbos terminados em jar ou jar, exemplos, arranjar. Então, nas formas dos verbos, arranjo, arranje, arranjem, tá? Verbo terminado em jar. E verbo terminado em jar, gorjear. Então, tudo que as formas verbais que partem desse, eu também vou utilizar G. G não, J, desculpe. Gorjei, gorjeião, gorjeão. Também utilizo a letra J nas palavras de origem tupi, africana, árabe ou exótica. Alguns exemplos. Biju, jiboia, canjica, pajé, jericó, manjericão, mojim. E também os seguintes vocábulos. Exemplos. Berinjela, catajeste, jeca, jegue, majestade, jeito, jejum, laje, traje. Nas palavras derivadas de outros que já apresentam a letra J também. Por exemplo, laranja, laranjeia, derivada. Então, também utilizo a letra J. Loja, derivada, lojista. Vou utilizar também jeito, ajeitar. Continua, cereja, cerejeira. Então, nas palavras que derivam, eu também utilizo. E olha que interessante, a letra G, ela pode representar o som de G, G, como em guarda. Tá? E o som de J, né? J, antes das vogais E, I, como em regiões. Então, a gente também tem que observar um pouquinho que a letra G, ela pode representar dois sons diferentes. Então, a gente tem que estar atento quando o som do G é parecido com a letra J. Ok? Pessoal, as atividades para vocês treinarem aí, então, lá na seção Palavra, Vica, Palavra, vocês têm atividades sobre concordância nominal. Nós já tínhamos estudado e relembramos agora, nas páginas 28 e 29. E na seção Lápis na Mão, vocês vão ter atividades sobre palavrinhas escritas com G ou com J. Estão nas páginas 31 a 33. E vocês também têm atividades no livro de atividades, que vão das páginas 13 a 15 sobre esse assunto. Até a nossa próxima semana! Tchau! 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 Tchau!